Olha só para este defeito de fabricação diferenciado e cobiçado pelos colecionadores. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção. Convido a todos vocês a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas. E no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de 10 centavos do ano 2005 da segunda família do real com anomalia que faz com que essas peças sejam alvo de muitos colecionadores nas redes sociais. Aqui temos uma peça em circulação comum aqui no nosso país e ela teve uma tiragem que foi de 362 milhões 112 mil unidades. Uma tiragem muito alta. Por esse motivo é bem comum de você estar pegando essas moedas no comércio do dia a dia. E se a sua moeda não apresentar nenhum tipo de defeito de fabricação o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação. Só que temos várias anomalias nessa data do ano 2005 e você possa ser um contemplado em estar adquirindo essas moedas aí no comércio do dia a dia. É vários fatores no seu processo de fabricação que há alteração no design da sua peça. Analisando bem aqui o design no reverso da minha moeda está tudo comum. Valor facial, legenda centavos ano 2005 e aqui temos o globo do Cruzeiro do Sul junto com as 5 estrelas e a bandeira do Brasil embaixo da data. E as linhas diagonais que dão destaque o valor de 10 centavos. Faça o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo. E finge do Dom Pedro I na posição normal. Isso aqui é o correto que está aparecendo nas suas peças. 99% de suas moedas apresentadas nessa posição. Ao contrário disso você tem uma moeda desejada do reverso invertido ou reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda. E aqui na minha peça também não temos nenhum processo de fabricação alterado no anverso. O bordo serrilhado padrão nas moedas de 10 centavos na segunda família. Aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando sabendo identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Aqui temos a moeda diferenciada. 10 centavos exato a 2005. Analisando bem o reverso da minha peça temos aqui a alteração no seu processo de cunhagem. Legenda centavos o O entupiu. Temos aqui um vazio na letra O. E aqui quebrou o cunho no seu processo de fabricação entupindo o centro da letra. Essa moeda aqui é uma moeda diferenciada e muito desejada nas redes sociais. Erro reconhecido e que você pode estar encontrando essa data e também outras datas. Temos a 2008 e a 2013 reconhecida. Só que você também pode estar encontrando em outras datas que não foi reconhecida. Observe bem como está a letra O na minha moeda sem defeito. Temos aqui o baixo relevo no centro e alto relevo no design. Uma letra O. Já na outra minha peça temos o centro entupido. fazendo com que essa moeda tenha uma relevância muito grande entre aqueles colecionadores que procuram moedas com anomalia. Quando eu faço o giro no seu padrão moeda para o anverso não temos alteração nos designs do anverso da minha peça. Somente esse O entupido. E é uma moeda catalogada e cobiçada. Eu ia apresentar para todos vocês o valor de catálogo e também o valor de mercado atualizado 2022. Temos aqui o catálogo de moedas com erros atualizado 2022. Temos a foto ilustrativa 10 centavos do ano 2005 e aqui a foto mais aproximada. E analisando bem olha que temos aqui uma pequena aprofundação no cunho quebrado dentro do centro da letra O. O entupido letra O de centavos entupida. O ano 2005 ele está catalogado no valor de 20 reais esse valor são para moedas circuladas. Observe bem que a aprofundação na foto ilustrativa minha moeda também apresenta. Em outras datas você não pode estar encontrando essa aprofundação. o O. fica entupido perfeitamente. É um detalhe que você pode estar encontrando também nas outras datas. Essa moeda aqui como vocês podem observar temos o valor catalogado em 20 reais. Já é um valor significativo. 200 vezes o seu valor facial de 10 centavos. No começo do dia a dia ele não vai ter nenhuma outra alteração para colecionadores faz uma grande diferença. E o seu valor comercializado nas redes sociais varia de 15 até 30 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Moedas desejadas com defeito de fabricação muito colecionada que você não pode deixar passar desse percebido. E é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e aquele joinha compartilhe com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão. Fique com Deus um abraço e até a próxima.